O que é isso? Salve, Sr. Caveira. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo a esse trabalho e que hoje possamos auxiliar no esclarecimento de muitos e no meu também. Muito obrigado. Antes de nós começarmos, um dos aspectos de mágica e festa desse médium é dado aos poucos. Nesse exato momento eu vou tomando a consciência até um grau que as respostas possam ser proferidas por mim, mesmo que invasculhadas perante o seu psiquismo. A respiração mais ofegante é a vibração no diafragma. Pode seguir com seu trabalho, moço. Muito obrigado. Antes de entrarmos numa conversa um pouco mais aprofundada, eu vou perguntar ao senhor, que talvez muitos irmãos ainda não tenham conhecimento. O senhor é o que posso chamá-lo de Exu Caveira, correto? Pessoal, perante os meus estudos deste canal mediúnico. Me agrego a algumas falandes e subfalandes de Exu. Nome simbólico a uma categoria que se dá às entidades que no mesmo orbe terra reajustam, equilibram, harmonizam o que vocês chamam de registros arcageísticos e seus subníveis, que são os campos morfos. Campos estes formados por frequências de pensamento, sentimento e emoções e tudo o que há desta orbe terra em raciocínio lógico e embrionário raciocínio extinto mecânico. Para mim, ser em espírito é um estudo, uma experiência. Para um médium, e eu, para com médium, é uma proposta para servir. Fazermos ir justos a isso, para servir. Siga. Sim. E, dentro dessa proposta, o psiquismo do médium conseguiu entender de forma melhor para auxiliar o seu trabalho essa concepção? Não. No início, o médium teve medo. É típico de nós, seres e espírito, quando nos encontramos a vucros vibracionais que podem abrigar a nossa consciência em espírito eterno, ter o novo e o diferente como algo que nos espanta. Quase sempre temos o temor, o pânico e o medo. Com o tempo e assim, com os momentos passando, nós fomos, aos poucos, estigando ao medianeiro, ele por ele mesmo a se autoanalisar no que ele concebe e concebe como canal mediúnico. Um canal mediúnico é um canal, como uma esfera translúcida que capta as vibrações do tudo que há. Isto não quer dizer que eu estou distinguindo ou empriorizando os canais que apenas estipulam perante as suas egrégoras conscienciais ou perante o estadismo dos seus egos, um modo operado de executar a ferramenta que vocês chamam de mediunidade, ante as labutas íntimas sensíveis da sensibilidade que é desenvolvida, disciplinada ou não, dentro de cada um. A vontade. Então, foi uma questão de convivência e disciplina para que ele pudesse ter um entendimento e perder esse medo de fazer parte desse trabalho junto com o senhor. Exato. A convivência com transparência traz a disciplina de ambas as pontas da corda. A convivência com imposição traz a obrigação disciplinar apenas de uma ponta que sobrejuga todo o resto da corda, inclusive o outro lado. Exato. Então, seria correto eu afirmar que ambas as partes dessa corda crescem juntas com a experiência desse trabalho realizado. A evolução espiritual não é intelectual. A evolução espiritual é ética, moral e de conduta. A evolução espiritual é dentro, não fora. Você pode transparecer quem você está, mas isso não autentifica em essência pura quem você é. De fato. Então, se existe a incorporação de mim para ficar mais simples neste medianeiro, o nome que uso nele é caveira. É sinônimo que não sou superior a ele. Posso ser intelectualmente, mas em termos de essência, além da moral, além da ética e da conduta, o seu coração. Aqui, tão simbolicamente, mas de uma forma romântica e não mentirosa. Vocês dizem, centelha de Deus é tão luminosa quanto as minhas ideias e tão disciplinadas quanto meus sentimentos. Isso não gabarita a ele superior. Nós encontramos muitos outros médiuns com espíritos louváveis aos seus lados. E os mesmos médiuns, assim como este que me sirvo, talvez, enquanto enquanto, com algumas expressões lamentáveis, perante o desvelar do seu realismo, pelo seu estado, ainda, talvez, perante as suas escolhas, confuso, difuso, ilimitado, ante as incógnitas que os desejos e as vontades, viciantes pelos decrimis das íntimas maledicências, expõem. Isso quer dizer o quê? Que nós, pacienciosamente, esperamos que essa centelha, que é o nosso porto seguro, se desabroche. Nós não nos preocupamos com os defeitos, porque são detalhes, mas nós nos preocupamos com nós mesmos, que é o detalhe que causa o verdadeiro falto que faz o efeito dentro de vocês. Centelha de Deus, ser divino. Isso não se coliga com fé religiosa, nem muito mesmo com romantismo barato. É apenas um fato da vida, um desmembrar e um desvelar da existência, para espíritos que hão de despertar cada vez mais, para dentro de si, para aquilo que é, soberanos do todo. Pelo menos, quanto ao meu caso, e eu não sei se outros irmãos passam por essa mesma situação, ao enxergar as tentativas de melhor e enxergar os próprios defeitos, existe uma certa dificuldade entre aflorar o que se é verdadeiramente e esse transparecer aquilo que se está. Nessa tentativa de erro e de acerto, muitas vezes eu posso estar conversando aqui com você, por exemplo, e estar transparecendo uma coisa que internamente e verdadeiramente eu posso não vir a ser. Como que nós podemos lidar com isso para tentar ser ao máximo de autênticos, por exemplo, nessa conversa que eu estou tendo com você agora? A fruência, não a influência. A fruência. Faço questão de repetir mais uma vez. Não a influência. Sim, a fruência do amor. Esta ponte está magnânima do todo, que aqui vocês denominam amor. Ela é a essência. Ela não deseja. Ela não tem vontade. Ela é. Ela não precisa ser estado. Ela é o absoluto, o abstrato que ainda nem foi criado, mas é. Independente do teu desejo, das suas ideias, das suas emoções e até mesmo dos seus sentimentos. Mas este estado, quando se reflete numa consciência que está em seu íntimo despertar, aqui, nessa esfera que ainda acepciona e recepciona as propriedades cognitivas vibracionais, que assim se deduz são nos seres humanos e se aderem nos seus psiquismos como leis. E uma delas, ação e reação, causa e efeito. Sobre o dualismo, vocês estão imersos, mas não afogados. Vocês podem nadar suavemente sobre isso, assenhorando-se do bem e dominando-se acima do mal. Então, quando isso acontece, o teu desejo e a tua vontade já não são objetivos a serem vencidos lá na frente, mas são luzes luminosas que aderem-se ao peito de qualquer um que há à frente, da retaguarda e nos lados. Quando isso acontece, o que poderíamos chamar de desejo se chama fluidez. O que poderíamos chamar de vontade se chama fluente. Então, o amor em você é fluido e influente ou fluente por todos os lados, porque lá era sob tudo e todas as coisas. Esse desejo e vontade se torna tão refinado que a tua felicidade só assim o é quando ao de redor assim se faz. A sua alegria e a assim se mantém, porque ao de redor assim já é. Somos um. Somos todos um. Mas isto é um galgar da consciência ainda um pouco distante dessa raça. Mas a distância cada vez mais se encurta com o beremérito de cada um de se sentir em paz. Esse se sentir em paz, e eu repito, se sentir é algo que ainda temos uma certa dificuldade por deixarmos o externo influenciar o interno. E por mais que tentamos nos silenciar, como o senhor bem disse, estando imersos na dualidade, muitas vezes nos permitimos essa influência. É muito difícil não ser influenciado. Nós sabemos que nessa esfera existe um mestre, como o outro. Aqui, denominado como um avatar, Cristo Jesus. Quando ele diz, arranca seus olhos, arranca seus ouvidos e todos os órgãos e membros que podem porventura lhe prover o estigar do mal. E principalmente das malicências efetuadas pelo mal. Isto quer dizer o que? O impressionismo inude. O fanatismo corrompe. Essas duas potências negativadas do ser humano são regadas pela carência e pela falta de amor próprio. E a falta de amor próprio e a carência são ungidas apenas pelo medo. Ou pela culpa. E essas duas potencialidades negativas, medo e culpa, são fortificadas pela teimosia de não se aprofundar em si. Em si mesmo. Isto nos torna culpados. Por mais que as minhas palavras podem parecer de julgatina, como se estivesse jogando na face das pessoas. Não é assim que vocês dizem? Sim. Longe de mim. Não vim vibrar nesse médio para causar qualquer tipo de desconforto. Nem muito menos pré-jugos ou julgamentos. Apenas vim, em análise, refletir sobre fatos constantes sobre o personalismo e a personalidade humana. Vendo neste ângulo respeitoso, notamos que vocês acreditam-se para fora, mas não amam-se por dentro. Há uma inversão de valores muito grande. Enquanto você quer percorrer uma estrada de quilômetros para encontrar uma pedrinha semi-valiosa que brilha, você se desfaz de uma pedra não tão dura, mas não menos valiosa em brilho como o sol, como a nova de vocês, que está nos vossos corações, chamado amor próprio. O amor próprio é tão sábio que assim não distingue nada. E por ele não distinguir nada, ele não cria separativismo através do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Você apenas se orgulha de aqui estar, porque todos estão. Você só é feliz porque tudo é, porque você já se faz como ser. E você se completa com tudo que é, porque o todo que te rodeia é apenas um palco que você admira e contempla, porque você auxilia a existência com o seu observar. A vontade. Eu auxilio a existência com o meu observar, pois faço parte dela e, assim como eu observo, os outros a mim observam também. Dentro desse meu existir, o que eu sirvo como um exemplo, mesmo calado, já é parte para auxiliar a existência de outro. Seria isso? Exatamente. Eu falei em tonos de amor próprio. Mas agora quando você não se consente num mínimo de paz, e a paz que eu digo é o amor próprio. Um amor próprio não condicionado aos prioris dos vícios que os olhos podem dar. Que os vidros podem escutar. Que a boca pode desejar e assim objetivar como algo ansioso, pela carência que esmaga tua garganta e afeta teu peito. Quando assim fores, você vai olhar os outros com desdém ou, se não, com inveja. Isso voltará a você como desleixe ou como uma represária de imposição. O outro merece e por que não mereço? Eu me compadeço e o outro se alegra. Ou o outro fica feliz e eu me tristeço. É assim que anda, pela falta de amor próprio, essa raça humana, desta era e deste momento. Repito, faço questão. Isto não é uma represária. É uma análise e apenas reflexão. Sobre a mesma. Então, seriam essas condições que afetam a realidade individual de cada um. São essas condições, de uma forma muito amena e apagada, que acabam nubrando com a ilusão de se acharem distintos, piores ou melhores, um a um. Levando em consideração de que todos somos um, é a forma que estamos ligados e coligados aqui nessa esfera. A forma de como eu lido com a minha realidade, ela influi na realidade de outros e vice-versa. Criando-se as egrégoras conscienciais. Sim. Criando-se os grupos de egrégoras psicomentais. Ou os afins. A modos, maneiras e formas de ver-se e de ver. De interpretar e de distinguir. De conserir e de aferir as coisas como estão e tudo o que há, porque assim nós acreditamos absolutamente nessa verdade como são. Sim. Lei de sintonia e de ressonância. Me auxilie nessa questão, seu cabelo, porque talvez eu possa parecer até um pouco ruim nesse comentário, mas... Existe uma compensação energética, independente de quem são as pessoas que estão a sua volta, as suas afinidades. Pessoas que tem uma sintonia muito boa e que se afinizam de forma... Vou colocar nesses termos, correta para se melhorar com pessoas que não utilizam essa mesma forma. Embora não se sintonizem, existe uma compensação energética. É fato isso? Quando o ser humano entender que essa compensação energética que tu dizes tem duas qualidades que eu vou tentar colocar até mesmo como qualidades. Aprimorar não é melhorar. Quando você aprimora algo, você pega de algo que já está melhorado por outra, hein? Então você copia. Quando você melhora de algo que já é aprimorado ao máximo, ou ao máximo que você assim o tem perante o seu momento consciencial, você se auto melhora. Isso é um consernir e conceber além do intelecto calculado, racional, mas ungindo-o, o sentimento mental, que assim nobrece a alma, que se desperta vagarosamente, acordando e refinando o ego, desmaterializando-o e desbrutecendo-o dos apegos das coisas da terra, não desfazendo das mesmas. O problema não é esse, se lá posso dizer assim, problema. E assim vai refinando o distinguir e o consernir pela qualificação e quantificação que a consciência pode exigir do tudo que há lá fora, para ela se distinguir em algo. Seu caveira. Ou algo na tempestuosa tempestade da invigilância e da insanidade. Você compreende, rapaz? O senhor me perdoe, mas parece que cortou um pouco do áudio. O senhor se incomodaria em repetir essa última parte, por favor? Eu segui aonde eu parei. Você conseguiu ouvir? Sim. Então não precisa de cortes à vontade, moço. Muito obrigado, seu caveira. Vamos tentar colocar uma situação para exemplificar. Eu estou conversando com o caveira. Eu tenho todo um sentimento, eu estou sentindo e vibrando uma determinada frequência. Eu recebo do senhor um conteúdo que eu trabalho tanto psicologicamente quanto emocionalmente. Essa conversa acabou. Eu tive todo esse trabalho. Eu converso com outro irmão, com outro caveira, com uma outra consciência e um outro médium. Eu não tenho essa mesma vibração, eu não tenho essa mesma sensação. Isso pode me gerar uma dúvida quanto ao trabalho que está sendo realizado por um irmão que está ali trabalhando na mediunidade. Ou se realmente me gerar dúvidas se aquele irmão ali está realmente trabalhando com a espiritualidade e com boa índole. Com boa, digamos assim, com a intenção da caridade, se é que eu posso colocar dessa forma. Nós vemos a mediunidade como uma ferramenta descartável, mas nós vemos a sensibilidade como algo divino e sagrado. Quando eu digo nós vemos, eu estou falando de mim. E quando eu digo descartável, eu não estou desfazendo deste momento que eu estou neste médium com a sua mediunidade. Propositalmente eu falei nesse tom, porque nós entendemos que ainda vocês seres humanos têm a mediunidade como a salvação da pátria. A única fonte que coliga vocês com supostas consciências mais elevadas ou não tão subremes. A mediunidade é uma ferramenta que se adapta conforme a sensibilização do médium. E a mediunidade é algo que se refina conforme a sensibilidade do mesmo. É apenas um objeto para nós. Falo isso por mim e pelas entidades que se encontram no grau não de evolução intelectual, mas de evolução da incondicionalidade anti-amoral à ética e à conduta de vocês. Quando eu falo isso pode parecer suspeito para aqueles que estão observando atentamente as minhas palavras. Não. É apenas uma análise e uma referência. Vocês vivem como quiserem. Nós sabemos no fundo das vossas almas quem vocês são. É isso que faz a diferença. Mesmo que você se transparece quem você não é. A lei de sintonia, ela é tão profunda dentro dos seres humanos e ela é tão clara para nós aqui no plano espiritual. Em palavras simples, você não tem como mentir. Muitas vezes nós vemos pessoas que cometem algo mal, mas nós sabemos que por trás daquilo disso tudo há um bem muito grande. Só que o seu ego, sua consciência e sua mente está escrava momentaneamente do modismo e comodismo da egrégora concessional que ela vive. Ou viveu. Pelos familiares. Pelo agrupamento filo-religioso espiritualista. E assim as suas egrégoras concessionais, muitas das vezes apegadas a estavismos ou sofismos filo-religiosos ou se não pragmáticos ante a liturgia que executam. Nós não viemos julgar. Nós viemos servir. Dentro deste meu raciocínio eu entendo que, no meu caso, eu posso trabalhar com qualquer médium no mesmo nível ou provavelmente até mais de que esse menino chamado Edson. Não é a intelectualidade dele que me atrai. Em nada. É, sim, o que a essência guarda. É o que faz tudo o que é do caveira nesse momento. Vocês podem interpretar como bondade, como caridade? Não. Eu interpreto apenas como funcional. Ele faz funcionar. Sem saber disso. A essência dele nos ajuda. Isso não quer dizer que ele precisa ser eternamente universalista. Ou as pessoas que me ouvem têm que ser universalistas. Não. Cada um executa o seu manejo filo-religioso como quer. Mas tudo... Forma, muitas das vezes, amena, mas objetiva. Objetiva ao alvo. Que nada mais é de que o respeito ante o grupo de consciência, a verdade e a realidade que os nossos medianeiros nos possam nutrir. Isso não dispensa totalmente o intelecto adquirido pelas leituras. Que nós somos mais a favor, não desfazendo do contrário, a leituras mais objetivadas a universalismo. Se você é um bandista, leia de tudo. Se você é espírita, leia de tudo. E dê ao seu interior esse manusear de informação. E que o seu coração faça a melhor distinção. Não o seu ego, pelos olhos. Não o seu ego apenas pelos ouvidos. E nem muito menos apenas pelo cérebro. Você nos entende, moço? Sim, senhor. Eu percebo que é uma dificuldade minha ainda ter o entendimento do sentir, porque... É o sentir que te dá sentido. Não é o pensar que vai dar o sentido de sentir de todas as coisas. Devido a experiências, a contatos... É o sentir que vai dar a disciplina para a razão. Ter o discernir das coisas que há, pelo pensamento daquilo que tu te faz. Qual é isso? Sim. Isso vai me ajudar a não ter pré-julgos de determinadas situações. Vocês julgam porque só raciocinam mais de que sentem-se a menos. Bem menos vocês se sentem. Porque quem se sente não tem o porquê de julgar. Ganha o seu tempo se aprimorando cada vez mais. Não. Estão julgando algo bem. De fato. Nas formas que os trabalhos espirituais se apresentam hoje, independente da religião, essa questão desse pré-julgo e dessa falta de auto-percepção, se é que eu posso colocar dessa forma para simplificar, ela tem colaborado com muito negativismo dentro desses trabalhos. O senhor consegue perceber essa questão desse negativismo devido a essa falta de auto-percepção, de auto-busca, de auto-conhecimento? Enteiramos que não estamos aqui para julgar alguém, nem muito menos a ninguém. É apenas análise e reflexão sobre alguns temas. Sim. Dentro deste ponto de vista, muito ameno, nós entendemos que o que tu chamas de negativo se finda na mesma palavra, falta de amor próprio. É através dessa falta de amor próprio que vocês criam os lamentos, as lacunas e as incógnitas, indecisivas entre o bem e o mal, certo e errado. O amor, amor, a palavra amor, é independente de quem tu és. Agora, o que te corrompe é o amar que tu te faz ser. É o amar que tu impõe no teu estado de estar, sem ser o que tu és, fonte viva do amor. Pese sobre isso, moço. Sim. Vocês pegam algo de luz e transformam algo de sombra. Porque vocês, mesmo com os olhos fechados, não se concebem na mesma luz. Mas vivem apenas na escuridão do diminutivo e do separativismo do todo o que há. Porque quando se fala assim, muitos que o homem pode interpretar como eu posso ser possuidor do todo o que há se está lá fora. É sinônimo que você não se consente nem dono de si mesmo por dentro. Porque quando você se consente dono de si mesmo por dentro, você não se ciúma pelo que há fora da vitrine ou por dentro da mesma. Você será sempre o admirador. Quem admira não precisa ter. Concebe o que já tem em paz. Não deixa de ser um certo capitalismo consumista ou um pragmatismo socialista envolvendo a indução de se ter feliz adquirindo, não adquirindo-se. De se ter alegre consumindo, não se adquirindo. Fique à vontade, moço. De fato, há grande divergência do ser e não do ter. Pois, como o senhor bem comentou, o consumismo nos faz crer que somos melhores a partir daquilo que temos e não daquilo que somos. O consumismo exagerado, que é o que acontece, faz o ser humano ser consumido por si mesmo. É como comer comida quente, sem encravar os dentes, engolir tudo de uma vez. Você só sente a dor, a dor da queimadura, não o sabor dos nutrientes. E nesse processo, quando isso acontece, existe, se é que eu posso colocar dessa forma, uma falta de consciência da realidade? Seria isso? Falta de discernir da sua realidade interna. As crianças e o ser humano hoje estão desenvolvendo as suas idades no corpo físico como marionetes da fantasia um do outro. Da fantasia de que se eu tiver mais bonito, sou mais importante. De que se eu tiver mais dinheiro, sou mais rico. Mesmo que seja um miserável ou um pobre, ante o comparativismo em espírito que a que se faz. Entendo. E, levando em consideração que a percepção dessa realidade gera o desejo de querer a melhoria, buscar a autenticidade. A autenticidade te autentifica um ser humano possuidor do todo. Mesmo que você não tenha em suas mãos nada além do tudo que você precisa, por baixo da sua pele, um ser carnado em paz. Você pode ter tudo material. Se você não tiver uma cabeça boa consigo mesmo e um coração nobre dentro do seu peito por si próprio, você vai ter o inferno para manter o tudo que tu tens. Porque vem de fora sustentado pela fragilidade que tu guardas dentro de si. Agora, quando você tem a cabeça forte porque é e o coração nobre porque conserve esse é, você pode ter pouco e deste pouco tu fará o tudo em satisfação e alegria por existir. Tu pode ter muito, e se tu tiver muito ou pouco, tu só vai existir e será feliz se assim tu compartilhar com os outros que coexistem. Você pode ter muito. Vocês podem chamar isso de caridade ou amar incondicional. Porque você não condiciona o que você tem de fora apenas aos teus olhos e teus vidros e pontas de dedo. Você apenas não condiciona. Frui para você o peso de ter. Dá lugar à leveza de ser um inflúvio. Do tudo que há. Você me entende, moço? Sim. E isso é um consentimento que não necessita de intelecto, mas necessita de amor próprio. Não necessita de dinheiro, mas da riqueza e da magnitude de apenas se ter em paz perante a si mesmo. A busca da fortuna, do bem afortunado é buscar-se, adquirir-se, degustar-se e sentir-se em paz. É essa busca de paz que cada um do seu jeito tenta seguir, só que talvez de maneiras diferenciadas, sem a auto-percepção. Quando se percebe que essa paz pode ser conseguida sem a influência do material, é que geram as pessoas que, se eu posso dizer assim, se tornam um pouco a parte da sociedade comum, da sociedade sistêmica que existe hoje. Nós entendemos, estão nos sugerindo a nós mudar um pouco o tom de nossa conversa a um processo não menos amplo, mas das coisas rotineiras do dia a dia. Sim. Então, uma coisa que é bem comum, que é bem cotidiana minha, e acredito que de muitos outros irmãos, seria a questão de uma rotina realmente. Eu acordo, eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho, eu volto para a casa, durante esse decorrer dessa rotina existe uma troca energética com muitas pessoas, e com vários tipos de pessoas, se é que eu posso colocar assim. Dentro dessas trocas, existem pessoas que têm energias positivas, energias negativas, existem irmãos que convivem nessa rotina, irmãos carnados e irmãos desencarnados. Levando em consideração a lei de afinidade, quanto que isso nos afeta a ponto de alterar a nossa consciência? Nós entendemos que os campos vibracionais do planeta Terra não são apenas constituídos pela Terra, mas sim pelos seres pensantes, raciocinantes que nela há. O emocional promove de todos os seres, ante os registros acadiáticos, um pulso de frequência e energia vibrátil. O sentimento também, o sentimento também, e o pensamento. De uma forma mais simplificada são os campos morfos. Se você se afiniza a viver emocionalmente, sempre com os nervos da flor da pele, você acionará este campo, e isso atrairá a você, pela lei de reciprocidade, pessoas que podem fazer que você se alimente do mesmo cada vez mais, como um vício. Ao ponto dessas pessoas tirar você do sério, tirar a sua paciência e demonstrar o seu desequilíbrio, ou vice-versa. O ser humano vive dentro de um bolo, onde a massa que compõe este bolo está sendo composta por vários ingredientes colocados como uma pitada de cada um. O bolo não está pronto, está sendo feito. Você me entende, moço? Sim. Para você sair desse campo, você não precisa sair do seu convívio, mas precisa voltar a conviver consigo mesmo, distinguir quem você é, para refinar como você está, aprimorar o seu ser e desfrutar o seu eu. São várias as ferramentas que podem ser utilizadas para que isso possa ser ativado. Vocês ainda culpam o outro quando passam dentro do ônibus e se sentem mal. Dizem que a vibração está pesada no ambiente, mas nenhuma vibração irá até você se não tiver uma sintonia. De fato. Agora, você pode sentir-se mal sem ter uma sintonia com uma vibração. Nada que um bom sorriso e nada que um suspiro. Não disperse a mesma energia ruim. Mas não. Vocês se sentem mal e esbravejam. Vocês se sentem mal e condenam. Vocês se sentem mal e julgam. E assim eu pergunto. Qual mal é o pior? O que te lançam ou o que você nutre? A partir do momento que esbravejamos e que entramos nessa sintonia, começamos a fazer parte dela. Ou declaramos que sempre fizemos parte da mesma. Continue, moço. Quando temos a percepção de que foi lançado e não entramos nessa sintonia, ou existe um choque, ou simplesmente essa falta de sintonia, ambas partem para cada um para o seu lado. Ou também pode-se mudar a sintonia do outro. Nós entendemos ao nosso ponto de vista muito particular. E o que tu chama de vibração negativa ajuda-nos a ter o aprimoramento. E o que tu chama de energia positiva nos expõe como nós distribuir o que nos aprimora. O bem e o mal se findam em uma coisa só, em um objetivo de informação. Você me entende, moço? Agora, quando você tem o que você sente de ruim como algo que lhe arruina, e o que você sente de bem como algo que faz você evoluir, você fica numa gangorra incansável, estressante, perdão, estressante, não incansável. Verdade. Tudo é como você se concebe, tudo vai como você se concebe, e tudo se finda perante como você se ama. E nessa educação, nessa busca dessa educação, por mais que se tente afinizar de forma positiva, e muitas vezes entramos na vibração negativa, entendemos que o crescimento, o desenvolvimento espiritual, ela não se dá somente numa vibração, ela se data nas duas, independente de qual delas está vibrando, existem momentos que, não sei se eu vou colocar de uma forma correta, mas perdemos um pouco da noção de certo e errado imposto a nós, e damos vazão ao certo e ao errado que nós... Todo o julgamento e toda a imposição é o a levantar da casca da sua ferida, da falta de amor próprio e da falta de alto zelo perante a sua paz. Vocês perdem a própria paz julgando a vida alheia, não tentando aprimorar a si próprio. Então, eu poderia entender que a maioria das situações onde isso ocorre seria... Vou colocar como uma aprovação para a auto-melhoria? Sim. Se nós levarmos a fundo em termos de análise, nós entendemos que os teus males e os males da raça humana se findam apenas no auto-descuido, de não se afirmar na própria vida, e não se ver como algo de bem ou de bom perante a realidade que existe, e de não se ter como útil perante o que há. Isso olhando de uma forma em análise. A vida que está fora não lhe dá esse sentido. Mas, a vida não sobrevivida por dentro, mas vivida por dentro, é o que pode lhe garabitar, perdão, lhe dar esse gabarito a essa premissa, a essa verdade. Levando essa verdade em consideração, tudo aquilo que afeta a nós como carnados, em questões emocionais, elas podem estar afetando um desencarnado também? Nessa mesma busca? As leis são idênticas, porque a carne é apenas uma casca em evucro, que pode se fazer densa ou fluida, mas o fluxo e influxo do energismo psíquico é o que conta, e isso é independente da dimensão que tu está. Estou tendo um pedido do Senhor Sete Capa, para nós fazermos agora, se você assim puder, uma hora do Evangelho. Sem problema. Eu lhe agradeço a sua paciência. De forma alguma, eu é que agradeço essa oportunidade. Daremos prosseguimento ao Evangelho de onde ele foi parado, o senhor quer tomar alguma... Aleatoriamente, não precisa ser aonde separado. Entenda, o que vocês chamam de casualidade, é o macrocosmo atuando na sua vida. E o que você chama, de fato, é você desperto, vivenciando a própria vida. Vou pegar o Evangelho aqui, então. Só um momento, por favor. Não temos pressa alguma. abrindo ao esmo, abrindo ao esmo, conhece-se a árvore pelos frutos. Por que não a boa árvore a que dá maus frutos, nem a má árvore que dá bons frutos? Por quanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem os abróleos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Nós falamos de tudo isso. Como eu disse, o que vocês chamam de acaso, é o macrocosmo operando. Nós já falamos de tudo isso. Agora você pode continuar. Foi muito evidenciado. Tanto essa passagem do Evangelho, sobre toda a nossa conversa até agora. Não existe acasos, mas, se você me permite, tira a gentileza, gostaria de fazer o meu comentário dentro de uma análise e ponto de vista. Por favor, seu cabelo. As árvores mais amagas são mais objetivas das mazelas humanas. As árvores mais adocicadas com seus frutos são as que trazem mais proteínas e mais vitaminas. A maioria dos antiframatórios, anticancerígenos e depurativos sanguíneos lhe provocam náusea, assim como a maioria dos tônicos lhe provocam um certo frescor e um sabor agradável nos lábios diante a sua laringe e garganta. O que eu estou tentando dizer? A árvore pode ser como for. Quem vai graduar o seu fruto é o seu coração perante o seu amor. Você pode nem usar o fruto, mas valorizar o espinho. Se você se ama, você criará alguma forma para aquilo que momentaneamente te tenha como ruim, algo de bom. Agora, se você não tiver amor no seu coração, você pode pegar um fruto suculento, delicioso, e tornar como um ácido sulfúrico e um veneno corrosivo a todos que lhe odeiam. Isto foi uma parábola no que está nesse livro e uma correlação para fazer as pessoas pensar e sentir a lei dos olhos. além dos ouvidos, mas pela sapiência de propriedade que abrigam dentro dos seus corações. Há livros materializados nessa terra que por mais que os olham podem ver e o cérebro pode raciocinar a verdade que se abriga nos nossos corações. eu posso entender que isso também evidencia a questão de que independente da fruta doce, da fruta amarga, da energia negativa e da energia positiva, em um momento ou outro você vai ter a necessidade de existir nelas. Existir no mal não é cometer o mesmo. é saber direcioná-lo para o bem. Existir no bem não é nutrir e guardar apenas por si próprio, mas é saber fazer-se fluido para fluir o bem por você. Porque se você não conseguir fazer ele fluir por você, você está fazendo mal. de fato ou tornando conveniente para o seu próprio benefício. E aí entramos na vaidade, no orgulho e no egoísmo. As potências bem e mal estão aí. As vossas sementias utilizem a vontade dentro do grau constitucional e do ego e da mente de cada um. não culpem os outros. Vocês já vivem nas suas íntimas culpas. Não temam os outros, mas deixem de temer a vocês mesmos. Eu preciso me retirar. Teremos a presença de José da Caridade durante alguns minutos trazendo como vocês aqui dizem as suas modas suas rimas um bom dia a você moço. Seu caveira mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado. louvado vocês nosso Senhor Jesus Cristo que para sempre seja louvado nisto. Amém, pastor da Caridade. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Eis que estou me sentindo agraciado pela luz do amanhecer em favorecê-la fora aonde as pedras subiam e os passarinhos ficam rígidos todos abraçadinhos acalorados pelo apago. Eis que eu vejo até mesmo o lago que um dia se fez silencioso gargalhar. Olhe só eu vejo os resíduos do sorriso plairando no ar vem junto com os podes da foco que vivem insistindo a namoricar. Olhe e diga aí aí diz eu oh Jesus sou vitorioso sou vencedor porque consigo ver no silêncio o burburinho do seu amor. Aí eu olho ao sol e o sol está lá em cima sorrindo desperto dizendo pra mim José tu te acorda mas logo seguindo vem a descer vem a luz do ar dizendo pra mim é sem demora oxe como é lindo tudo que está lá fora mas um dia eu me sentei quietinho que nem aqueles meninos que há pouco tempo soltou sua pique jogou lá suas bolas de gul fez o seu peão lá daquele buracão aonde todo mundo brinca aonde pé no chão acaricia o pó da terra é onde a terra se vai desce perante o nosso calorzinho e assim se imudece aperante o seu amor nos tendo como filhinho olha aí e aí se faz a verdade quando José da caridade fica bem quietinho pensando na vida eu vejo que dentro de mim entre os labirintos que eu sou entre as compartituras que eu me faço tem lá no fundinho um amor que nem o macapaz que diz ame-se ame-se e ame-se e aperante esse tic-tac que quando eu abro meus olhos eu apenas vejo felicidade por quem quem guarda dentro de si a alegria de se amar de verdade não tem outro colírio a não ser viver em paz com veracidade diga aí João um bom dia para você que José está aqui avestado mas graças a Deus não me faço de rogado estou aqui com meu namorado Davi sentado inquietinho na frente dessa coisa chamada computador para ver que através dessas ondas de amor nós podemos ter um diálogo de verdade diga aí vai obrigado hoje realmente digamos que eu sempre tomei um cuidado muito grande para não ser tomado por uma emoção muito forte para não atrapalhar na conversa na vida hoje realmente não se aveste não rapaz tão fácil assim como você está burbulim com burbuletinha bem amildinha aquelas bonitinhas sabe que enfeita a paisagem lá da rua você por favor para não tomar muito tempo de quioso e até mesmo tempo de vó em seis me diga apenas uma palavra para assim eu tentar me autoenobrecer e através das minhas rimas fazer uma poesia para os ouvidos da maioria que assim possa dentro do seu consentimento se amar a noite e dia diga aí vai muito bom pai José a palavra é agradecimento pois existe presente melhor por coração que se diz aí me vem à mente a criação Deus estava se fazendo desrogado mas não estava de abobado não ele estava lá no firmamento olhando para o relento se compradecendo como era que eu tenho quando ele olhou a longe ele viu aonde se finda o infinito chamado da mulher eternidade logo veio aí no seu coração o manijuá de verdade foi nesse momento que ele teve um estrago de lampe de luz que escorregou de sua testa passou pela sua fronte ficou pirilimpando no seu coração e se expandiu neste momento que você já viu porque assim você já imaginou aquele senhor barbudo senão aquela luz que nós podemos louvar lourei nosso senhor lourei nosso senhor pois neste momento que essa luz se transformou um coração biutinho todo estremidinho no amor olha só que coisa linda mas esse coração não era invejoso não duas, três se criou pelo menos um dedão na forma de um positivo apontado para o céu lá de cima Deus nosso senhor fez um piscado de olhar foi neste momento que choveu bençãos de vida no planeta terra e aquele dedão foi se florescendo e assim nasceu o primeiro homem de um coração exprimido de amor aonde não tem rancor e digo é tão pequenininho exprimido que não tem como guardar a dor olha aí veja só como é que pode uma coisa dessa mas foi neste momento que esse coração cresceu ele criou braços ele criou pernas foi neste momento que esse coração que brotou através de um pirilão de um ser divino que estava havendo o infinito com admiração pelo contemplado amor que nasceu Deus nosso senhor aqui na terra entre todos nós nós podemos chamar de Buda Jeová de Oxalá nós podemos chamar de Jesus Cristo deixa estar mas eu digo para você eu tenho um defeitinho eu vou dividir é só um momentinho toda vez de manhã que eu me acordo eu procuro guardar no meu peito como um meninim um sorriso aberto mesmo que eu me acordo mal humorado deixe quieto vale isso deixe quieto eu olho no espelho eu tenho inveja daquele ser olhem só eu não é de nobrecer eu vejo aqueles olhinhos muitas vezes brabinhos eu vejo aquela moça fechinha muitas vezes tortinha eu vejo aquele rostinho muitas vezes fechinho mas eu tenho aquela centelinha de Deus no meu coraçãozinho ela dá um sorriso tão bom que meus lábios ficam quietos mas os meus olhos dão uma gargalhada meus ouvidos ficam suros mas o meu cérebro não fica mudo porque o coração lá de cima diz louvei nosso senhor e o coração de cá só pode quando estiver ou graças a Deus ou graças a Deus que Deus nosso senhor abençoe vai-me ser abençoe sua família a todas as pessoas que possam estar escutando José da Caridade trazendo essa modinha que não é a legítima a única e a pura verdade que vocês possam olhar vossos espelhos todo dia de manhã seja no temporal seja na nobrez seja até mesmo na tristeza momentânea que cada um possa viver perante a sua vez não importa pode ter certeza que Deus é a roça que brota dentro de vossos corações a esperança é o que devemos regar e assim vamos entrar nessa aliança de amor de se conceber perante a vida e o resto desce estar desce estar que perante o amor nada de em pé que se faz de maldade há de ficar graças a Deus viste graças a Deus pode ser fique com Deus meu irmão fique com Deus Senhor também a Jesus muito obrigado Amém Amém